A realidade é essa, o que o Hamas fez com a população de Gaza é um crime que não está sendo analisado por praticamente nenhuma instituição ao redor do mundo. O que está acontecendo em rede social é que a solidariedade de ambos os lados, digamos assim, com os povos. Poxa, Israel está perdendo muita gente, o povo palestino também está perdendo muita gente atualmente, e o pessoal confunde solidariedade com palestinos e apoia o Hamas. Sim, palestina e Hamas são diferentes. É que nem você falar que, poxa, coitado povo venezuelano, eu apoio Maduro, sendo que muitas vezes o povo está horrível por conta do governo que eles têm. Então lá, como foi falado, foi uma eleição democrática, o Hamas ganhou, e segundo o Saramago, o problema da democracia é esse, que ela permite que democraticamente se façam coisas bem pouco democráticas. De posse do poder perseguiram todo mundo, e agora aquilo lá está sob controle do Hamas. A população é refém também desse grupo. E eu fico me perguntando, é muito claro que a reação de Israel já está sendo e será muito forte. Principalmente contra o Hamas, eles vão atrás das lideranças. O que eles ganham com isso, ao fazer esse ataque? Porque, poxa, eles entraram agora na mira direta do serviço de inteligência israelense, das forças armadas. O ataque do Hamas, você diz, né? Sim. Não resolve a situação, só agrava, e devido às consequências também, fica ainda pior para o povo. Então, o que eles queriam com isso? Eu acho que, só um breve comentário, eu acho que o grande problema com esses conflitos de caráter histórico é que todos os lados possuem algum tipo de queixa ou questão que é legítima de fato. Por exemplo, esse ataque terrorista agora foi terrível e produz um estado de choque, mas agora há muita pressão para uma invasão por terra em Gaza que produz um número provavelmente maior de vítimas civis em Gaza do que a gente viu em Israel. Hoje a gente olha o número de vítimas ao longo dos últimos anos teve numerosas vezes ataques, geralmente sem presença de tropas israelenses em Gaza, produzindo muitas vítimas, obviamente, da população civil, que também, além da pobreza, pode fomentar ainda mais a radicalização. Então, infelizmente, eu acho, obviamente, de formas muito diferentes, grupos que buscaram, me parece assim, uma abordagem mais moderada também perderam muita influência em Israel. Assim, o atual governo, eu não vejo assim como totalmente comprometido, mas, obviamente, quando eu falo com representantes do atual governo israelense, eles falam, ah, mas tem Hamas do outro lado. Sim, é difícil mesmo, não tem assim um caminho fácil. Sobretudo, e aí, respondendo a sua pergunta, eu não acho que Hamas esteja atuando assim no melhor interesse da população da Palestina, tanto que eu, lidando com pessoas da Palestina, tanto para diálogos políticos, mas também, é muito comum a gente falar sobre cooperação acadêmica, esse tipo de coisa, nenhuma dessas pessoas articula simpatia pelo Hamas, assim, eles também gostariam de uma outra representação nesse sentido, mas também criticam fortemente, obviamente, o governo de Israel, etc., porque Hamas vem recebendo apoio financeiro essencial do Irã, não se sabe quanto, mas estimaria pelo menos em torno de apoio diário, aumento de 100 milhões de dólares, pelo menos por ano, porque a gente viu aqui um ataque super sofisticado, que também levanta todas as questões sobre Mossad, porque os meus colegas, amigos israelenses se orgulhavam de ter pessoas, inclusive, que sabiam o que está acontecendo dentro de Hamas, no Irã, Síria, Líbano, sabe tudo. E esse ataque foi tão sofisticado, que demorou pelo menos seis meses, talvez um ano, para planejar, e realmente pegou o país de surpresa. Então tem essa questão, mas Hamas jamais teria conseguido montar isso sozinho, sem apoio externo. E aí me parece praticamente evidente que o Irã tenha tido algum conhecimento prévio sobre esse ataque, porque Israel estava no meio de uma negociação diplomática envolvendo os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Israel já vem estabelecendo laços diplomáticos com vários países do mundo árabe. O reconhecimento mútuo entre a Arábia Saudita e Israel teria sido uma mudança histórica, talvez a maior em... Na história, sem dúvida. Informalmente ele já existe há muitos anos. Sim, 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 mas formalmente, você tem uma embaixada israelense em Riad, é algo que, por exemplo, o pai da atual liderança da Arábia Saudita jamais poderia ter aceito. É uma mudança geracional que teria mudado por completo a dinâmica principal, porque temos três grandes atores, a Arábia Saudita, o Irã e Israel. E tanto a Arábia Saudita quanto o Israel enxergam o Irã como grande rival, grande ameaça às suas ambições geopolíticas. Então, resolver essa questão teria tido uma má notícia para o Irã. Isso acabou sendo... Os Estados Unidos esteve muito envolvido nessa negociação, que envolvia também o governo americano fornecendo acesso à energia nuclear à Arábia Saudita. E um pacto de defesa. Um pacto de defesa. Que, para a Arábia Saudita e Israel têm acesso à tecnologia nuclear. Irã também. Foi um assunto fundamental para a Arábia Saudita. E esse ataque, obviamente, provocou um forte apoio pela Palestina no mundo árabe. A maioria, eu diria, da população da Arábia Saudita. Nós não temos pesquisas de opinião conviáveis, mas eu diria que a grande maioria da população da Arábia Saudita apoia a Palestina e é cética em relação a essa aproximação diplomática. Então, o governo da Arábia Saudita foi praticamente obrigado a emitir uma nota dizendo que os culpados são os israelenses dessa violência, a opressão, etc., que acontece contra o povo da Palestina. E, com isso, esse processo de aproximação diplomática, esse acordo histórico está parado. Eu não vejo ele sendo concluído este ano. Eu acho muito difícil. A China, aliás, não é só ruim para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, teria sido muito bom, porque aquilo teria sido um grande resultado da diplomacia norte-americana durante o médio, mas a China também apoiava esse processo. Então, foi o Irã, basicamente, querendo travar essa aproximação. E conseguiu, eu acho. Eu acho que conseguiu, em parte, porque o governo de Israel, hoje, não tem espaço político a dizer, ó, aconteceu esse ataque teorista, mas a gente não vai escalar. A gente só vai tentar atacar em resposta alguns grupos teoristas. Então, obviamente, o que acontece agora, me parece provável que a gente vai ter uma invasão por terra em Gaza. Vai ser terrível. Mas nenhum governo israelense teria podido não dar uma resposta. Eu concordo. Então, não é esse governo israelense, e, eventualmente, vai haver um governo de união nacional nas próximas horas. Agora não tem jeito assim. E isso acirra muito, reduz qualquer espaço. Quando você tem tantas vítimas dos dois lados, acaba a negociação. E, nesse sentido, o Irã soube produzir um fracasso para a diplomacia israelense também, que estava trabalhando para esse grande acordo com a Arábia Saudita. Então, é uma derrota para o Netanyahu também, me parece. E, nesse sentido, a história foi a gente que está trabalhando até as ifnagas. E aí Legenda por Sônia Ruberti